Eu vim fazer uma visita ao vice-governador que, na pré-candidatura dele, apoiado pelo governador Flávio Dino, Cantanheide vai se estender a mão e a gente só tem a apoiar a quem tá apoiando a população que mais precisa no momento. E o governo tá investindo em Cantanheide e a gente, em contrapartida, tá dando apoio ao nosso vice-precandidato a governo do estado de Maranhão. Olá, meus amigos e minhas amigas de Cantanheide. Estou muito feliz aqui hoje de receber o Cabão, acompanhado aqui do secretário e deputado-federal Márcio Gerri e nosso amigo Linoel. Estamos tratando aqui de assuntos de interesse do município, ações que o governo está fazendo em parceria com o município de Cantanheide. E, para minha surpresa, hoje ele veio aqui declarar o seu apoio à nossa pré-candidatura ao governo do estado. E eu recebo com muita alegria, Cabão, porque eu sei da tua liderança na região, não só em Cantanheide, mas toda essa região. E, com certeza, a sua participação nesse processo, ela é fundamental para que a gente possa ampliar o nosso espaço, fortalecer a nossa pré-campanha. Então, conte comigo, Cabão. Vamos junto e o Maranhão não pode parar. Um grande abraço. Obrigado pela presença.